Aí galera, Reinaldo King 4x4 mais uma vez com vocês e desta vez pessoal para fazer aquele teste de congelamento da geladeira Draha CBX30 conforme prometido no vídeo anterior. Promessa é dívida, então nós temos que cumprir. Pessoal, fica atento até o final desse vídeo que vocês vão ver aí o funcionamento desse brinquedo. Nós vamos colocar aqui as garrafas aqui dentro, né? Lembrando que para quem não viu o vídeo anterior é bom dar uma olhadinha nele. Essa geladeira é a Draha CBX30. Tem dois anos de garantia por causa da confiabilidade que a empresa tem nos produtos dela, tá? A Draha. Então tem dois anos de garantia. E detalhe pessoal, a King 4x4 só trabalha com geladeiras que dão no mínimo dois anos de garantia. A gente está cansado de ver caminhoneiro às vezes reclamar de algumas geladeiras por aí que o cara compra, vence um aninho e dá problema. Por que pessoal? Porque usa às vezes compressor de segunda linha. Então nós trabalhamos com geladeiras que tem compressor de primeira linha, justamente para não intersecer os nossos clientes. Nós temos aqui geladeiras, como já disse no vídeo anterior, de diversos modelos, tamanhos, para diversos tipos de projetos. Está apagada a nossa luz aqui agora, mas dá uma olhada para vocês aí, ó. Total a gente deve ter salvuelo é 42 geladeiras de modelos diferenciados, porta-potses e mais um par de coisas que tem no nosso site, tá bom? Então nós vamos agora fazer a apresentação para vocês desse brinquedinho funcionando no modo congelamento. Aqui ela cabe garrafa na 30, não cabe garrafa PET em pé, de um litro e meio para cima, mas cabe deitada, certo? Então nós vamos colocar algumas garrafas aqui deitadas, para vocês verem como vai ficar o comportamento. E óbvio, olha lá que legal, coube aqui uma grandona, certo? E vamos colocar algumas pequenas também, vamos colocar o tablet aqui, ó, que está aqui em cima de outra geladeira. Temos um termômetro aqui também e a gente vai fazer o acompanhamento para vocês de quanto tempo leva para congelar uma garrafa de água, tá? Isso eu acho muito interessante para o pessoal aí do canal. Lembrando, pessoal, que as garrafas que vão congelar mais rápido serão justamente as garrafas que estão em volta, porque a geladeira ela não gela por, como que fala? Por a laser, ela gela pelo contato, transformando massa quente em massa fria, então precisa ter contato, tá? Algumas pessoas colocam aí, teste de geladeira, colocando uma garrafa no meio aqui que é que gela, esquece. Outro detalhe, para vocês conservar a vacina dentro de uma geladeira, que também tem possibilidade, vocês têm que estar com bastante massa, tá? Por quê? Vocês vão entender já rapidamente. O que vocês vão fazer? Vocês tendo massa aqui, mais quantidade, se a geladeira está vazia e eu selecionei menos 10 graus, por exemplo, ou que seja 0 grau, vai... Quando ela atinge aqui a temperatura de 0 grau, o compressor desliga. Aí ele vai rapidamente perder essa temperatura, porque não tem massa aqui dentro já transformada. Então ele vai perder essa temperatura muito rápido e vai passar para, por exemplo, vai trabalhar com 4 grau para cima e 4 para baixo, mais ou menos, de média. Aí ela vai ficar mais 4 positivo, ou mais 5. Vai gelar muito rápido, vai subir de novamente. Então ela vai ficar oscilando demais, compressor ligado bastante tempo. Geladeira, quanto mais cheia, ela vai demorar um pouquinho mais de tempo para atingir a temperatura total selecionada. Porém, essa massa vai ajudar a manter. Então você quer estabilizar a temperatura, você vai colocar uma vacina, coloca ela em cheira de água, coloca a tua vacina no meio aqui. Porque quando o termômetro que está na parede entender a temperatura, ele vai diminuir. Essa aqui não foi afetada ainda, certo? Então siga nossos conselhos aí que vai ser muito legal. Essa geladeira tem Bluetooth e aplicativo celular. Você pode controlar, além de ligar por aqui, você pode deixar ela a menos 20, vai até menos 20 graus. Está em 11.9 volts aqui a regulagem de proteção de bateria. Tem 3 regulagens de proteção de bateria também, tá? E vocês vão poder acompanhar, é super silenciosa. Tá? Super silenciosa de verdade. Então aí a geladeirinha vai ficar aqui agora ligada. E nós vamos ligar o nosso cronômetro, tá? Para vocês já acompanhar o brinquedinho, como que vai ficar. Então, partindo para o cronômetro. Cronômetro, cronômetro. Cadê o cronômetro aqui, Tur? Relógio. Iniciar. Pronto, pessoal. Hoje é dia 3 de agosto de 2023. E já está aqui o cronômetro ligado. Vou só apagar a lâmpada total dele aqui, para economizar a bateria, certo? E o termômetro a gente vai acompanhar a cada vez que a gente vier aqui abrir a geladeira. Lembrando que essa geladeira tem no site www.king4x4.com.br. Tem cupom de desconto para a primeira compra, que chama-se Bem-Vindo, em letra maiúscula. E para algumas regiões, tipo Sul e Sudeste, onde temos contrato com as transportadoras, pelo Marketplace, consegue, às vezes, até frete grátis para algumas regiões. Esse já vai aparecer assim que você colocar o seu CEP, tá bom? Então, fica até o final do vídeo e vamos nessa. Enquanto isso, já vai compartilhando com os amigos, que isso vai nos ajudar bastante. Aí, pessoal. Passaram-se 16 horas e 37 minutos. Confesso para vocês que eu esqueci de vir aqui para ficar vendo como está no nosso showroom. Eu esqueci de vir aqui para ficar olhando, tipo, de 3 a 4 horas, para poder ver o tempo que ela vai abaixando. Mas, caso vocês queiram ver isso, é só assistir o vídeo do teste de congelamento da CBX40, tá? Mas, está aqui a CBX30, até a parte de cima aqui, ó, congelado. Vamos medir a temperatura antes que perde. Ó, olha para vocês verem lá, ó. Menos 7, menos 13, menos 12. Olha lá, ó. Menos 4. Vamos ver as posições. Menos 16, menos 15. E vai indo, ó. Está vendo, pessoal? Então, é isso aí. Lembrando, pessoal, para vocês fazerem o teste. E, principalmente, para manter a temperatura da geladeira sem oscilação, que é o que eu estava conversando com o cliente meu agora de pouco. O Reinaldo, a temperatura, a geladeira está gelada. Eu ligo ali, ela bateu menos 10 graus. Daqui a pouco, ela desliga o compressor e ela sobe rapidinho a temperatura. Isso é normal, porque o sensor está na parede, a geladeira está vazia. Quando a geladeira está vazia, o que ocorre? Qualquer geladeira do planeta, tá? O que acontece, o que ocorre aqui, automaticamente, isso aqui vai aquecer rápido, porque não tem nada. Então, quanto mais lotada a geladeira, vocês vão ter mais economia. É o contrário do que muitos pensam, tá? Então, quanto mais carregada, melhor. Ó, gelo, tudo empedrado, ó, empedrado. O que está encostado nas paredes já virou gelo. Até aqui, ó. Olha lá, praticamente já virou gelo. Falta pouquinho, a coisa vai virar total. Já quase também total, ó. Olha lá, entendeu? Só essa aqui que não, o resto já virou tudo gelo. Entendeu? Então, é... É o que eu falo para vocês, é perfeito o brinquedo. Pode ir sem medo, que a geladeira é maravilhosa. E já tem ela no site www.king4x4.com.br Essa aqui é a CBX30, certo? As medidas estão também na descrição do site. Embora eu vou colocar a descrição dela também aqui embaixo do vídeo, tem o título e embaixo a descrição. Vou colocar a descrição também e o link de compra também, tá bom? Então, pessoal, não deixa de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar com os amigos. Não deixa de dar o like, tá? E se você ativa o sininho, você vai receber a notificação dos próximos vídeos que vai entrar no canal. E vamos nessa. Um abraço a todos, boas aventuras, paz e saúde. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL